1, 2, 3 Música Quanto assim, quantos se valemos Que não dá as minhas, sabe o que aconteceu Quando ela se jogou na janela Que trocada, nada é fácil entender E agora É só o vento lá fora Quero morrer, confundir de casa Posso morrer aqui com você Estou no vento, perdido É só o vento, só o lugar que eu vou estar com você E aí E aí Em nome de santo Eu quero morrer E aí É só o vento lá fora 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 É só o vento lá É só o vento lá fora 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 O vento lá fora É só o vento lá É só o vento lá É só o vento lá Se inscreva no canal.